Uma mulher bonita e muito perigosa. Ela é perigosa, ela é muito conhecida aqui na região. Tanto é que os autores não quiseram inicialmente falar que realmente ela fez a emboscada. Franciele Damasceno Vieira, de 28 anos, é conhecida como a loira do crime. Mas ela já teve uma aparência diferente. Franciele já foi presa por roubo, receptação e tráfico de drogas. Agora é considerada foragida. Ela já foi casada com Dilermano Felipe, criminoso barra pesada, que morreu em junho desse ano numa troca de tiros com a polícia. Ele tinha passagens por dois homicídios, tráfico de drogas, três roubos e resistência. Logo após a morte do marido, a loira do crime começou imediatamente a namorar com outro criminoso. Franciele tinha um motorista por aplicativo de confiança, que nem imaginava quem ela era ou o que ela fazia. Em pouco tempo, o tal namorado começou a ter ciúmes do motorista. A gente tem uma testemunha que a gente ouviu um inquérito, que fala que aproximadamente 15 dias antes do homicídio dele, o namorado da Franciele fez uma chamada de vídeo, perguntando onde ela estava. Aí ela foi e falou assim, eu estou aqui com o Uber, vou te apresentar a ele. E parece que o cara não aceitou isso muito bem. E a vítima até comentou com pessoas próximas que ela ficou um pouco com medo, porque ela conhecia qual era o histórico desse namorado. Alcione Oliveira Andrade, de 47 anos, era o motorista. Homem trabalhador e pai de família que caiu numa emboscada organizada por Franciele. Franciele disse que precisava fazer uma viagem para Caldas Novas e marcou um encontro com Alcione. Quando o motorista chegou, foi abordado por dois criminosos. Ele foi amarrado e colocado no porta-malas do veículo. Os criminosos rodaram com o carro por pelo menos três horas. Em seguida, pararam no residencial Santa Fé, em Trindade. Ali, Alcione foi esfaqueado e queimado. A perícia ainda não conseguiu identificar se no momento em que os criminosos atiaram fogo no corpo de Alcione, ele ainda estava vivo. A carbonização foi tão complexa que o laudo não conseguiu concluir se foi antes ou se foi depois. O crime aconteceu no dia 6 de julho. A polícia chegou até os dois criminosos através de pistas. Na casa de um deles, uma botina suja de sangue entregou o crime. A gente mandou para o Instituto de Criminalística, eles responderam que deu positivo para a sangue e positivo para o DNA da vítima. Diante disso, a gente tinha um dos autores já, só que ele foi o mais difícil até de se encontrar. A gente teve notícias que ele foi para a Goiânia, que ele foi para Brasília, e nesse mês ele acabou retornando para a Trindade. E a partir dele, a gente conseguiu chegar no segundo executor. Os dois homens estão presos. Eles disseram que cometeram um crime a mando de Franciele. Ela esteve na delegacia e prestou o depoimento. Quando foi indiciada, fugiu. Quem tiver qualquer informação deve entrar em contato com o Disque Denúncia da Polícia Civil pelo 197. O namorado dela também está sendo investigado. A gente já tem a qualificação dele. Só que nesse momento a gente vai manter em sigilo até para não prejudicar o restante das investigações. A gente tem algumas informações que ele pode ser que esteja fora do Estado. E até que para não prejudicar o andamento do inquérito, para a gente finalizar, a gente por enquanto vai manter o nome dele em sigilo. E aí E aí O que é isso?